Certamente, como diz o poeta, o elo que nos cativa não há destino que corte. Quer sejam quantas as vidas, quer sejam quantas as mortes. Conosco, para a nossa alegria, para tantos aprendizados e também um momento de gratidão, a querida Maíze Braga, seja muito bem-vinda ao Espiritismo em Foco. E essa casa, que é muito mais sua do que nós. Imagine! Maíze, como é que foi o início da caminhada aqui dentro da comunhão espírita? Olha, minha mãe já trabalhava na casa do Barata, onde seu Mário inaugurou com um pequeno sofá e uma poltrona a comunhão espírita. Na verdade, funcionava ali. Dona Emília, ele, os primeiros que chegaram, ali estavam. E minha mãe aproximou-se por uma necessidade mediúnica e começou lá. No final de 72, eu tinha dentro de mim uma tristeza que nada conseguia explicar. Tinha uma vida feliz, sem dificuldades, mas algo faltava. E meus pais propuseram que eu viesse à comunhão, que então começava a funcionar aqui, muito pequena, para uma orientação. Era uma segunda-feira à noite. Eu me lembro que só eu e uma outra senhora viemos naquela noite para nos orientar. E naquela época não havia orientadores. Dona Irene Carvalho recebia Dr. Bezerra de Menezes. E entravamos numa pequena sala com uma luz azul, em que os dirigentes da casa, seu Mário, seu Ercílio, seu Benjamin, seu João Ribeiro, seu Erasmo, se reuniam de mãos dadas, ela sentada no meio, uma cadeira à frente. E Dr. Bezerra vinha e orientava pessoalmente a pessoa. Essa senhora tinha um problema de saúde muito grave, ela desencarnou tempos depois, e depois entrei eu. Mas foi muito interessante, porque eu não conseguia, era extremamente tímida e fechada, eu não conseguia expressar o que se passava dentro de mim. E quando me sentei à frente, Dr. Bezerra disse, que bom, minha filha, que você veio no dia que você prometeu. Eu já tive um choque, porque eu não tinha prometido nada a ninguém. Aliás, na véspera eu tinha dito, eu vou à comunhão, que é para provar que o que eu tenho não tem nada a ver com a doutrina espírita. Mas alguma coisa na minha alma dizia que eu estava errada. E aí, para minha surpresa, ele me disse isso, e disse que eu deveria vir no domingo. Havia uma mocidade que se encontrava, eram apenas quatro pessoas, e que eu viesse para fazer parte. E eu me lembro que eu pensei logo, ah, não, a única coisa que eu faço no domingo de manhã é ir ao clube. Então, imagine se eu vou deixar o clube para vir à comunhão. E ele serenamente disse, você virá, minha filha. Você virá. E eu, não, o senhor não se preocupe, que eu não venho. A reunião começava às dez e meia da manhã de domingo. Muito antes, eu estava aqui na porta, sem conseguir explicar por quê. Vim a pé. E morava na 209 Sul. E aí, com certeza, ao chegar aqui, encontrei as outras quatro pessoas e começamos a fazer uma coisa que eu nunca tinha feito na minha casa. Varrer. Limpar os banheiros. A comunhão era tão pequena e não tinha dinheiro para pagar nem o zelador. Eu me lembro que a primeira vez que nós varremos tudo que era comunhão naquela época, porque algumas paredes ainda se erguiam, era só um pequeno andar, o térreo, seu Mário comprou uma lata de sorvete, deu uma colher para cada um de note e nós dividimos a lata de sorvete. Foi o prêmio por termos feito essa faxina. E aí, tanta coisa aconteceu, mas eu comecei chamando ficha na desobsessão. Havia, na quinta-feira à noite, aquele dia em que as pessoas mais necessitadas se compareciam. E aí, eu chamava ficha. Depois, os espíritos me propuseram o que eu considerei horrível, que era evangelizar crianças. Eu não gostava de criança, não tinha paciência nenhuma. Mas o Dr. Bizerra me disse, minha filha, você vai começar estudando doutrina para ensinar a criança de 3 a 6 anos. E aí, eu encontrei crianças de 4 anos para que eu falava sobre reencarnação e a criança dizia, isso eu já sei. E aí, eu vi que eu, apesar de ter só 16 recém-feitos, eu estava atrasada. Porque eu já estava lidando com uma geração que sabia mais do que eu, intimamente. E aí, comecei a ler Fonte Viva, que por sinal era o livro de cabeceira de Chico Xavier ao longo de toda a sua vida. Mas eu lia cravada no livro, sem olhar para as pessoas que estavam sentadas na frente, de medo. Até que os espíritos, então, disseram. E era interessante. Quando eu lia, as pessoas queriam logo tomar passe e ir embora para casa. Aí, seu Euripe de Bassanufo, também através de Dona Irene, disse para mim, não, minha filha, você vai começar a contar histórias. Você vai estudar, vai começar a contar pequenas histórias e vai olhar para a plateia. Esqueça o livro. Sem leitura. E começou a acontecer o seguinte, eu decorava as histórias, comecei a contá-las e as pessoas não queriam tomar passe para escutar o fim das histórias. E as histórias eram de um lindo, lindo os casos de Chico Xavier, né? Lindos casos de Chico Xavier, Bem-aventurados os Simples, aqueles primeiros livros de mensagens, de pequenas histórias rápidas, porque a pessoa ficava pouco tempo e logo ia tomar o passe, mas ela tinha que, de alguma forma, escutar, segundo seu Euripe de Bassanufo, através de Dona Irene, um mínimo para se preparar emocionalmente para o recebimento do passe. Sabe, naquela época havia, por ter muito menos gente, é claro, nas casas espíritas e também na comunhão, um cuidado, um respeito, que hoje, infelizmente, eu às vezes não percebo. Uma vez entrando na comunhão, havia um grande jardim aqui, com Dona Emília, conversávamos, e na hora que íamos atravessar a porta, ela me segurou pelo braço e disse, agora, minha filha, vamos fazer silêncio, porque estamos entrando em solo sagrado. Às vezes eu lamento que hoje a pessoa trabalhe ou frequente a casa espírita e não a considere solo sagrado. Na sua atitude, no seu comprometimento, na necessidade que, a começar por ela, ela tem de uma completa renovação. É uma outra época também. Quando você chegava na comunhão antigamente, os espíritos amigos, através da mediunidade de Dona Emília, ou de Dona Irene Carvalho, te davam uma mensagem sobre quais as suas mediunidades. Eu me lembro que eu tinha várias, mas os espíritos, desde o início, disseram, todas elas irão para a palavra. Então, eu não trabalhava em grupo mediúnico nenhum. Eu comecei falando na prece dos suicidas, por 15 minutos, e até hoje não me lembro o que foi que eu falei, porque não fui eu que falei. Quando eu voltei a mim, todo mundo chorava e eu não sabia o que tinha falado. E aí os espíritos disseram que eu tinha nascido com o compromisso da palavra, tinha pedido muito para exercê-la e me preparado no mundo espiritual, e que se eu fizesse tudo conforme eles queriam e achavam certo, eles me ajudariam. E aí comecei na prece dos suicidas, depois a palestra pública de segunda e sexta-feira, 30 minutos para cada um. Eu comecei falando 15, depois 20, e seu Mário, é óbvio, presidente da casa, sempre na plateia. Você sabe que hoje, quando eu viajo pelo Brasil e encontro jovens extraordinários, com 15, 16, 18 anos, que são impedidos pela direção das casas de usar a palavra? Eu penso como a direção dessa casa, que fundou essa casa, foi revolucionária. Porque eu tinha 16 recém-feitos, já fazia palestra, e o seu Mário nunca me contou, só depois da morte dele em 97, eu fiquei sabendo, que as pessoas o consideravam louco. E ele de vez em quando dizia assim para mim, se alguém comentar alguma coisa com você, diga que o presidente da casa assiste todas as suas palestras. E eu nunca perguntei para ele por quê. E era por isso, porque as pessoas diziam, você é louco, de colocar uma menina fazendo palestra. Mas ele não teve dúvida, porque ele tinha a orientação de doutor Biserdi Menezes, mentor dessa casa. Não é? E eu me lembro que dois anos depois, aos 17, o primeiro que teve coragem de me convidar para falar no seu centro, foi seu Cauí, no Sebastião Mártir. E quando ele já estava muito enfermo, eu fui fazer uma palestra lá, e publicamente lembrei essa história, e agradeci a ele. Porque ele foi o primeiro, ele era muito amigo do seu Mário. Mas ele não tinha coragem, porque dizia, meu Deus, como que vão me encarar? Vão me encarar como encarar o Mário, maluco. E já bem idoso e doente, eu recebia convite para falar num monte de lugar, e todas as vezes eu ia até ele. Eu posso ir? E ele sabia muito bem que naquela época, já não havia mais necessidade de que ele me autorizasse. Mas ele ficava feliz, e eu ficava feliz de pedir a ele essa autorização. Sabe? Hoje eu vejo as pessoas olhando a comunhão como se a comunhão tivesse nascido do nada. Mas ela nasceu do sacrifício dessas pessoas todas que não tiveram vida pessoal. Não tiveram, às vezes, tempo para os filhos próprios, mas se dedicaram integralmente. Ao longo da década de 70, eu vi pessoas loucas chegando a comunhão. Não o louco que chega hoje, não, que é fácil de resolver, mas o louco real. O louco que vinha em camisa de força, trazido pela família, pelos enfermeiros do hospital onde estava internado. E encontrava um seu Benjamin, um seu Nelson, uma dona Angélica, uma dona Emília, aquelas pessoas dirigentes de grupos, que a pessoa podia chegar ensambrecida. Ela já saía diferente. E aí surgiu o compromisso, surgiu a vontade de retribuir amando essa casa. A comunhão não cresceu por acaso. Foi por essas pessoas perturbadíssimas que depois tornaram dirigentes, oradores, orientadores. E chegaram num nível de obsessão. Então, antigamente, você fazia palestra aqui, a pessoa incorporada levantava da plateia e vinha tomar satisfação com você. A entidade vinha falar com você, às vezes, no meio de uma palestra. E você tinha que continuar falando como se nada estivesse acontecendo. Era uma coisa impressionante, porque a mediunidade estava muito sob a tutela da espiritualidade superior, mas também havia uma perturbação muito grande. Acho que havia uma intenção da sombra de que a comunhão não fosse o que ela hoje é. E me lembro, em 76, no Congresso Mundial de Jornalistas Espíritas, o Chico esteve conosco, e ao se despedir do seu Mário, ele disse, Mário, nem eu nem você vamos estar mais na Terra. Mas a comunhão veio ensinar espiritismo para o mundo. E eu fico, às vezes, aflitar, pensando se nós estamos cumprindo isso. Sabe? Porque, e hoje eu acredito, sinceramente, que por mais cursos que façamos, o que realmente atrai a pessoa é você colocar a doutrina espírita no dia a dia dela. E fazer com que ela saia daqui e seja uma propagandista pessoal na sua vida da doutrina espírita. E aí você realmente transforma o mundo. Hoje eu imagino que a comunhão tenha essa tarefa de espalhar pessoas pelo mundo com um raciocínio de beleza, de transformação, de um período que elas passaram por aqui. Estágios de amor que para determinadas pessoas mudam a vida toda e para outros períodos importantes para a vida dela. Você acredita que as pessoas que vêm a essa casa e que aqui trabalham tenham um compromisso com ela muito maior? Mas eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta e me recordo de uma vez, doutor Bezerra de Menezes, contar que antes do seu Mário, que foi o primeiro presidente dessa casa e foi por toda a vida até o seu desencarne, renascer como Mário Carvalho, houve uma grande reunião no mundo espiritual em que muitos assinaram um livro comprometendo-se a dedicar-se em parte da vida ao trabalho nessa casa. E doutor Bezerra contava isso, citando na época, inclusive, nomes de dirigentes e pessoas que já estavam e outros que chegariam, que tinham estado nessa solididade em que doutor Seu Mário era recebido pelos seus futuros pais e doutor Bezerra presidia a reunião e afirmava que seria o mentor espiritual dessa casa. Quando o Doutor Bezerra surgiu com a sua mediunidade, eles eram protestantes. E ela foi assistir um comício do Juscelino, em que ele era candidato a governador, e ela viu Brasília atrás dele. E muito consciente, ela disse, me leve para o sanatório, Mário, porque eu estou vendo que esse homem vai ser presidente do Brasil e vai construir uma cidade no meio do nada. E ele, que não tinha mediunidade nenhuma, mas era impressionante, disse, não, nós vamos ao Chico Xavier. Porque ele, como marido protestante, podia ter ele internado mesmo, né? E eles foram. E quando eles chegaram, conheceram Seu Erasmo e Dona Clara, e na hora que eles entraram, Chico Xavier recebeu o Doutor Bezerra mesmo. E aí disse a eles, vocês vão para essa cidade. Aconselhou Seu Mário a abrir uma loja que vendesse serrote, martelo, prego. E ele ficou rico assim, e terminou completamente falido, porque todo o dinheiro que ele tinha, ele depositou nessa casa. Eu digo que se a Comunhão tivesse que devolver hoje, a Dona Irene, que vai fazer agora dias, em setembro, 90 anos, o dinheiro que ele aqui colocou, ela ficaria milionária de novo, e a Comunhão estaria pobre. Porque toda festa junina que não dava certo, toda rifa que não dava certo, todo teatro que não dava certo, ele colocava o dinheiro. Em 78 fizemos uma peça, então, doutor, sobre homossexualidade. Você imagina em 78, nós duas semanas na escola parque, eu fazia a mãe do jovem médico homossexual. As pessoas chorando vinham beijar a nossa mão quando acabava, mas os jornais acabaram conosco. Porque em 78, toda peça devia falar de política. E nós falávamos de uma política que só seria política muitos anos depois, que era a aceitação da alma, que tinha outra opção de vida. Os homossexuais vinham conversar comigo, você é igual a minha mãe, e choravam. E nós ficamos duas semanas em cartaz. Obviamente, deu prejuízo, embora tivesse lotado todas as noites. E seu Mário colocando ali. O interessante é que toda noite, quando nós voltávamos para o Camarim, havia dúzias de rosa. E nós ficávamos encantados. Em todas as dúzias de rosa, estava escrito a mesma coisa, vocês são maravilhosos. Aí eu pensava, gente, nós já temos fãs. Olha só esse anônimo que manda essas dúzias de rosa para nós toda noite. Era seu Mário. Seu Mário que anonimamente, todas as duas semanas, encheu de flores o Camarim com receio de que nós desanimássemos. Porque as críticas dos jornais acabavam conosco. Porque nós tínhamos que falar de política. Como falar de sexualidade? E, no entanto, isso foi em 78. Foi revolucionário, foi pioneiro. Eu me lembro de Dulcina de Moraes. Foi uma noite. Ela subiu no palco. Nós a homenageamos com flores. E ela é encantada. Dizendo da importância de se falar daquilo, de um tema assim, polêmico, em pleno 78. E eu tenho uma lembrança gratíssima dela por isso. Uma mulher extraordinária, ídala de Fernanda Montenegro, que sempre a cita nas suas entrevistas. E ela estava emocionada com o Teatro Espírita. Nesse ponto, Dona Irene foi também pioneira. Não é? E a verdade é que a comunhão foi pioneira em tantas coisas e cresceu tanto. E essas lembranças têm que continuar existindo para que as pessoas valorizem e respeitem todos aqueles que passaram por aqui e com as suas tarefas fielmente cumpridas, religiosamente cumpridas, tenham tornado a comunhão o que ela é. Será que nós não estamos sendo chamados a retornar um pouco o que é simples, o que toca o coração? Eu tenho certeza absoluta disso. Eu tenho certeza absoluta porque em outros países há esse anseio. Nos Estados Unidos, no Canadá, na África, você percebe pelos relatos dos brasileiros que moram lá que a necessidade emocional é eterna. Me lembro de Divaldo. Uma vez perguntei a ele se havia diferença entre o que ele ouvia após as palestras do Brasil para outros lugares. Ele que já falou em mais de 160 países. Ele me disse, Maíse, a dor é a mesma em Paris ou no bairro do Pau da Lima em Salvador? Onde ele tem a mansão do caminho. E é a pura verdade. E a comunhão tem milhares de trabalhadores. Mas até onde ter milhares de trabalhadores, milhares de alunos nas fases de estudo, milhares de médiuns, simboliza que a pessoa que entrar aqui pela primeira vez não vai se sentir sozinha. O coração do outro é sempre o nosso objetivo. Quando aquele idoso viu Jesus nos braços de Maria e ela o apresentava no templo, ele perguntou, identificando, embora cego, que aquele bebê era Jesus. Senhor, onde vais construir o teu reino? E aquele bebê, contam os espíritos, colocou a mão no peito daquele velho, com certeza dizendo a ele ainda beber que era o coração do homem que ele pretendia. E eu acho que toda tarefa de qualquer religião, especialmente doutrina espírita, que nos fala da imortalidade da alma, de que tudo que fazemos ao outro, o outro nos fará, de que tudo que doamos à vida, a vida nos devolve, tem a responsabilidade maior. De que a pessoa que chegue aqui seja realmente acolhida, seja para ficar três semanas, seja para achar que só tomar passe vai resolver o problema dela, porque antigamente era assim que se pensava em doutrina espírita. Olha, toma uma série de passe que tudo se resolve. Mas a proposta de trabalho, de modificação íntima, é o que afasta muita gente da doutrina. Doutrina, o Chico dizia, nunca será para milhões, porque os milhões não querem o que vem depois da recuperação emocional, que é a modificação, que é o trabalho no bem, não é? Que é você entender que aquilo que você não tiver no coração, as almas amigas não podem utilizar porque não existe você. E que todo trabalho que você realiza, você precisa criar condições. Perturbação espiritual, a sinceridade do seu coração será sempre a sua maior defesa, mais do que o passe, mais do que a orientação. Onde você for sincero, ainda que haja erros, haverá proteção. E as pessoas ficam sempre buscando fórmulas. E nós ainda somos terríveis, porque dizemos, ah, de toda a obra do Chico, acho que eu só não li um ou dois. De toda a obra psicografada pelo Divaldo, acho que eu não li cinco. Então, responsabilidade enorme. Se você sabe muito, você precisa viver de maneira para mostrar que sabe muito. Uma caminhada, Maís, e que vão lá mais de 50 anos de palestras, foi tortuosa, exigiu muita perseverança, muito amor, muita paciência? Não foi tortuosa, mas foi de aprendizado. E você sabe que com 43 anos de palestra que faço agora em dezembro e 57 de vida, eu me recordo, e essa semana mesmo pensava nisso. Como é bom ter mais perguntas do que respostas sempre? Como é bom perceber que você está sempre sendo verificado? Eu não digo testado, mas verificado, observado. E a credibilidade do seu trabalho só existe pela sua coerência. Seja você o médium passista, seja você o orientador, seja você o orador, seja você aquele que recebe e que dá a informação primeiro àquele que chega no balcão. Não duvide. O tempo, a persistência, a continuidade só virá se apesar dos revéses que realmente existem. Mas você sabe, quando você olha para trás, você não lembra dos revéses. Você lembra de quantas coisas maravilhosas aconteceram, de quantas pessoas extraordinárias você conheceu, do privilégio que foi conviver com pessoas. Quando eu me recordo que eu conheci Herculano Pires, Deolindo Amorim, sabe? Eu me lembro de Simonetti iniciando, hospedado na casa dos meus pais, ainda era solteira, morava com eles, no Congresso em 76. Eles, secretário, vieram lançando Para Viver a Grande Mensagem, seu primeiro livro. Então você conversava com aquelas pessoas e muitas delas já estão desencarnadas e você via que havia ali tesouros. Não é? Herculano Pires de terno e gravata todas as noites do Congresso e de tênis branco. E ele dizia quem usa muito a cabeça tem que descansar no pé. Chico Xavier pediu que dentro do ginásio nós assistiássemos a bandeira nacional e cantássemos o Hino Nacional. Depois nos contou que Getúlio Vargas entrou chorando com a mão no peito homenageando a bandeira à frente das almas suicidas. Então eram coisas assim que eu gosto de contar para que as pessoas vejam que as coisas não nascem do nada. Elas vêm de corações que se reúnem que não desistem que lutam que constroem e que sim nos deixam a responsabilidade de continuar e de ainda superar o esforço deles num esforço maior. Porque hoje a necessidade é muito maior. Hoje as casas espíritas são muito maiores. Hoje as pessoas que procuram a casa espírita eu me recordo de 76 a 96 durante 20 anos eu fiz palestra todos os sábados nessa casa. Começamos com 10 pessoas quando dizia os passistas 5 levantavam e ficavam só 5 o que era a plateia. Hoje quando você vê as pessoas sentadas no chão espremidas nas paredes quando você vê uma pessoa chega para mim e diz nossa meu neto tem 12 anos quando eu namorava a minha mulher eu já assistia a sua palestra. Os meninos de sábado. Exatamente. E eu me lembro que houve uma época acho que há uns 13 anos atrás quando eu fiz 30 anos de comunhão de palestra que eu olhei e falei meu Deus do céu eu vou me aposentar porque já tem muito tempo. E aí os espíritos disseram foi José Grosso que disse Maíse somos todos meninos e apontou para a plateia porque só ontem a noção do belo e do verdadeiro chegou ao nosso coração. E eu me recordo que eu insisti na história de que já tinham 30 anos que eu ia dar lugar para outra pessoa e graças a Deus surgiram muitas tanto que hoje eu só falo no primeiro sábado do mês mas me recordo o que eles me disseram tem dois motivos para você não parar primeiro você não tem nada melhor para fazer segundo de tanto você falar um dia você acaba aprendendo e na verdade esse é o desafio é você saber que além da vida não vão perguntar para mim o que Alfredo fez o que você fez mas vão perguntar o que foi que eu fiz por isso Jesus inesquecível nos disse a cada um segundo suas obras e nós ainda queremos viver sem obras apenas usufruindo daquilo que não temos é como ir a um banco e pedir um empréstimo se você nem tem conta lá que justificativa você vai dar para o empréstimo se você nem mesmo é um correntista no mundo espiritual não nos iludamos encontramos nós mesmos e a nossa consciência encontramos aqueles que não teremos se Deus quiser envergonhado e poderemos olhar nos olhos deles e dizer que fomos um soldado de Jesus me recordo dos espíritos dizendo que a maior ambição do homem devia ser chegar no mundo espiritual e ser recebida por alguém que dirá bem-vindo amigo o mundo ficou um pouco melhor porque você viveu nele mas nós temos outras ambições que às vezes nos criam obstáculos temos sonhos que uma vez não realizados nos tornam pessoas amargas pessimistas quase odiosas quando nossa vida na terra atualmente é de sonhos frustrados porque frustramos os sonhos alheios me recordo que uma vez um espírito amigo me disse todas as vezes que você chorar pense em quantos olhos já se nublaram por sua causa e quando a gente pensa nisso porque somos o passado em forma de presente começamos a entender que precisamos reconstruir em nós um ser novo criados para beleza e para perfeição por Deus nós estamos longe ainda disso aproveitemos as alegrias da vida mas sempre com a consciência de que mais cedo ou mais tarde seremos chamados a nós mesmos e com certeza nos perguntarão o que foi que nós fizemos de nós do nosso coração das pessoas que nos cercavam da nossa mediunidade que não funciona só dentro da casa espírita mas principalmente lá fora com as pessoas que não nos entendem com os familiares que às vezes são adversários de ontem com aqueles que não querem mais rentear conosco e vão embora da nossa vida nos deixando o coração às vezes dilacerado mas nos cabe continuar sem desistir e como dizia o doutor Bezerra para as pessoas que iam envelhecendo na época sem queixas sem lágrimas nós agradecemos profundamente a tua participação nessa edição aqui do programa eu particularmente estou profundamente emocionada imagine e lembro-me da primeira vez em 2004 quando subi as escadas dessa casa o primeiro abraço como diz um poeta lá do Rio Grande do Sul é como se alguém tivesse chegado com saudade de ficar e esse abraço foi o seu abraço e eu sou muito 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 grata mesmo por tudo isso eu que agradeço por ter tido a oportunidade de abraçá-la e deixo aqui no final uma quadrinha favorita de Alta de Souza para todos nós embora desiludida há uma cansada e sincera por muito te dou a vida não desanimes espera que nós possamos esperar não é mesmo? é verdade que outras pessoas como você surjam e sejam luzes para essa casa e para a vida de outras pessoas nós voltamos na próxima edição e aí A CIDADE NO BRASIL